Hoje ela dá bola, na antiga nem dava atenção, não E se o mundo deu volta, baixei no toque dos foguetão Quer saber como tá, a contagem que vem dos patrão É, de me engravidar, pra um dia até ganhar pensão Nós é tipo Neymar, sempre fica na cara do gol Cheque de Bagdá, nós é o que tu sempre sonhou E se ela falar, que um dia comigo ficou Custa nada sonhar, só não vende papo de amor Nem dava bola, hoje rebola, antes só esnob Hoje até implora, esse meu mundo é forte Um convite pra tu, que se amarra em ciró Gelo e Red Bull, nem dava bola Hoje rebola, antes só esnob Hoje até implora, esse meu mundo é forte É um convite pra tu, que se amarra em ciró Gelo e Red Bull, nem dava bola Hoje rebola, antes só esnob Hoje até implora, esse meu mundo é forte Um convite pra tu, que se amarra em ciró Gelo e Red Bull Um convite pra tu, que se amarra em ciró Hoje ela dá bola, na antiga nem dava atenção Não, e se o mundo deu volta, passei no toque dos foguetão Quer saber como tá, a contagem que vem dos patrão É, de me engravidar, pra um dia até ganhar pensão Nós é tipo Neymar, sempre fica na cara do gol Cheque de Bagdá, nós é o que tu sempre sonhou E se ela falar, que um dia comigo ficou Custa nada sonhar, só não vende papo de amor Nem dava, nem dava bola Hoje rebola, antes só esnob Hoje até implora, esse meu mundo é forte Um convite pra tu, que se amarra em ciró Gelo e Red Bull, nem dava bola Hoje rebola, antes só esnob Hoje até implora, esse meu mundo é forte É um convite pra tu, que se amarra em ciró Gelo e Red Bull, nem dava bola Hoje rebola, antes só esnob Hoje até implora, esse meu mundo é forte Um convite pra tu, que se amarra em ciró Gelo e Red Bull Um convite pra tu, que se amarra em ciró É zikafunk.com Quer lançamento, então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma ский principal Ah, um convite pra tu, que se amarra em criança Obrigado.